Título 9, a fazenda do coronel. Começamos esse capítulo com a mãe Cora e o pai Carlos acordando a Fernandinha e o Gabriel para irem comprar um presente para a filha do coronel, que ainda não sabemos o nome. Então, eles vão lá, mas eles param para pensar e falam, mas pai, mãe, como nós vamos comprar um presente para ela, sendo que nem conhecemos ela. Então, a mãe apoia as crianças e o pai fala, tá bom, mudança de plano, vamos visitar eles agora. Então, eles foram lá visitar o coronel e sua filha e, quando chegam lá, descobrem o seu nome, Maria Joaquim. O pai chama ela para ir mostrar a fazenda de novo para as crianças, primeiro o Claudinei, depois ela, quem será o próximo? Então, ela mostra lá a fazenda, mas antes disso, quando ela entrou na sala, o livro conta que o Gabriel ficou perplexo. Ele achou ela tão bela que até comparou ela com uma deusa, de verdade. Achei engraçada essa parte. Então, ele só parava de olhar para ela e pensar nela, quando a irmã de vez em quando dava uma cutucada nele. Então, eles foram lá para fora e ela começa a perguntar, então, vocês são daquela fazenda que fica perto da casa da colina? E ele, sim. Aí, ela pergunta, é verdade que é amaldiçoada? Aí, o Gabriel, sem querer, deixa escapar. Não, o JP não é do mal. Aí, ela fala, quem é JP? Aí, a Fernandinha fala, não, só uma invenção de um irmão. Aí, depois dela fazer muitas, muitas perguntas, o Gabriel não aguenta e fala que vai abrir o jogo. Então, eles abriam o jogo e gastam a maioria do seu dia contando tudo. Eles gastaram muito mais tempo do que da última vez, porque dessa vez eles tiveram que contar desde o início até o que sabemos atualmente. Surpreendentemente, ela acredita na história de primeira, sem mais nem menos, e fala que pode ajudar eles. Então, eles voltam e, de novo, o caso do Gabriel ficando com o piripaque só pensando nela. E aí, ele só lembrava de comer quando a irmã cutucava ele. Depois, quando eles foram embora, o Gabriel deu um beijo na mão da Maria Joaquina e a Fernandinha também. Então, eles entram no carro e voltam pra casa. O resto do dia, eles foram na feirinha, quando encontram uma boneca com as iniciais que eles acharam na coldez. Um passarinho especial. É o seguinte, eles acordam em um corredor de escuro. Eles andam pela casa em silêncio pra não acordar os pais. Então, eles tomam um café da manhã apressado, porque eles precisam ir lá na casa do Claudinei pra poder chamar ele, pra ajudar eles na missão. Só que, pra surpresa deles, quando eles saíram, o Claudinei já estava na frente da porta esperando por eles com um passarinho com asa machucada. Eles perguntam em onde que o passarinho se machucou. Daí, ele diz na mangueira, que o passarinho tinha tentado voar, só que caiu no chão. Claudinei viu, pegou o passarinho e começou a cuidar dele. E daí, então, ele diz que gostava muito dos pássaros e que tinha uma galhola grande dentro da casa dele, cheia de pássaros, desde pombos até um pássaro. Daí, então, eles vão lá pra casa do Claudinei só pra ver isso, eu não sei o porquê. Daí, então, quando eles chegam lá, o Claudinei toma uma galhola de madeira pra eles. Daí, então, eles colocam o passarinho dentro da galhola de madeira. Então, o Claudinei diz que eles tinham que ir pra um lugar onde pudesse conversar em paz. Então, a Fernandinha dá a ideia. Ah, que tal na árvore mãe? Então, eles vão indo pra árvore mãe. Enquanto isso, a Fernandinha e o Gabriel falam um plano pro Claudinei. Quando eles chegam na árvore mãe, que eles estavam indo pelo caminho, o Claudinei fala que só tem duas perguntas. Como que eles vão despistar a bruxa e como que eles vão pegar o livro? Daí, então, o Gabriel disse pro Claudinei não se preocupar, que ele já tinha tudo em mente. Então, enquanto eles estavam indo pra vila, eles passavam pela casa da colina. Daí, então, o Fernandinha e o Gabriel aproveitaram e foram nela. Eles já subiram a escada gritando, João Paulo, João Paulo. Daí, então, ele fala com uma voz fraca e bem baixinho. Estou aqui. Eles olham pelos cômodos e vêm correndo. E quando vem, João Paulo está quase desaparecendo no chão deitado. E quando vem, João Paulo está quase desaparecendo no chão deitado.